Música Ontem nós mostramos como estava a expectativa de movimentação no terminal rodoviário de Teresina. Por lá 9 mil pessoas deveriam passar na rodoviária. Agora a gente vai mostrar a expectativa e a movimentação no aeroporto da capital. Um dos feriados mais longos do calendário nacional e esperado por muitas pessoas. O tempo é muito bem-vindo, seja para descansar ou aproveitar os dias de folga para rever familiares na Semana Santa. Para os viajantes pode ser a oportunidade perfeita para conhecer também um novo lugar. Nas saídas de Teresina a movimentação já era bem intensa nesta quinta-feira. Ônibus e micro-ônibus lotados de pessoas indo para várias partes. No terminal rodoviário, governador Lucídio Portela, a movimentação também já era bem intensa no final do dia. Já no aeroporto de Teresina, a expectativa de viajantes é bem maior. A estimativa é que mais de 12 mil passageiros passem aqui pelo aeroporto senador Petrônio Portela nesse período de feriado, tanto para embarque e desembarque de passageiros. 19% maior comparado ao ano passado. O aeroporto está passando por uma grande reforma, uma intervenção civil muito grande, onde a gente está reformando e ampliando o nosso terminal de passageiros e pátio de aeronaves. Então o passageiro ao chegar aqui, ele vai encontrar diversas intervenções, tapumes, restrições, tudo por uma melhoria, tudo por uma reforma. É necessária, é justa, é digna desta capital terezinense, que precisava de um aeroporto mais moderno, mais seguro, mais confiável, mais confortável. E é para isso que nós estamos trabalhando. E a gente pede essa compreensão do passageiro em relação a esse momento de obra que estamos tendo. Então, vamos lá.